A polícia gaúcha procura o motorista que atropelou mais de 20 ciclistas em Porto Alegre. Um cinegrafista amador registrou o momento em que o carro atingiu as pessoas. As imagens do instante seguinte ao atropelamento mostram bicicletas retorcidas, pessoas feridas no meio da rua e muita correria. O vídeo foi publicado hoje na internet por integrantes de um grupo que defende o uso de bicicletas no trânsito. Ontem à noite eles faziam uma manifestação próximo ao centro de Porto Alegre que impedia a passagem de veículos. Um dos primeiros carros que estava atrás da passeata estava muito nervoso, ele queria passar. Não sei por que razão, ele acelerou, me atropelou, me derrubou e fez um atropelamento coletivo. Do alto de um prédio um morador gravou no celular o momento em que o motorista avançou sobre as bicicletas. Repare no carro que passa no meio da pista. Dois ciclistas caíram em cima do carro dele e assim mesmo ele não parou, ele acelerou e se foi. Pelo menos 20 pessoas foram atropeladas, 12 foram levadas ao hospital e depois liberadas. Ainda na madrugada a polícia encontrou o carro abandonado com o parabrisa quebrado. A polícia quer saber por que o motorista decidiu avançar sobre os ciclistas. Se ficar comprovado que usou o carro como uma arma, ele pode ser indiciado por tentativa de homicídio. O dono do veículo já foi identificado, mas não atende o telefone, nem foi localizado no endereço onde mora.